Música Minho da Pásco, pensei puxar com o mundo xim Pensei em mim que vou cair, nono tuxi não cai Se se liga a mim vai, nono não mexe com mim Eu me agarravo com ele, a uó que queda com ele No último dia, o rakita foi minha vista com ele No, minho que me rabo nunca mais Stop, te pedi, sorry, passo o uó que botalado A uó que não está claro, minho que vou belmi mais Minho que eu me sms, no que diabo nem pintar Sorry com nossa relação, acaba assim aqui No worry baby, papai, mas me uncomunique Papai com ele, se buque, vou papai com ele Nos, dos, não tapas pro outro pai com ele Mucho ups e downs de nossa relação Mas me unmas, acaba o filho do coração Papai com ele, se buque, vou papai com ele Nos, dos, não tapas pro outro pai com ele Mucho ups e downs de nossa relação Mas, minho que passa a cabo, tem o coração Minho que vai comer, passe o dolor, minho que soporta Minho amor, bombalore, me entrega Minho coração, antoboa, alastime Minha confiança, babusa, DJ, botinho que compreender Minha confiança, eu não quero mais Mas, em vez, se vai de lante, me trabalha para trás Se minha chance será de water, de glace Minha confiança, não vai volver nunca mais Passou-me também, que um ticket Tranquilidade, para mim viver, para minha vida na paz Minho que tem de nada mais, um bom traidor Minha confiança, nunca mais, nunca mais Quero voltar, capaz de ir, para mim Lá caia o coração, que brava, tem uma coisa Conto com a loba desejar Pero não tá nada nova, só com o tempo louco, raiança Coda sina é da lei de karma, papo, mês, é da fina e pé Sigo que vou por pai cunha, passou, tá ebo que vou da liber Papo, assim, tu louco, alvo, tá te sei a fone E que é por pai cunha, sigo que é por pai cunha Nos dois, não tá paz pro outro pai cunha Muito absinthão, temos relações Tá mais minha, mas acaba o fim do coração E que é por pai cunha, sigo que vou por pai cunha Nos dois, não tá paz pro outro pai cunha Muito absinthão, temos relações Tá mais minha, mas acaba o fim do coração E que é por pai cunha, sigo que vou por pai cunha Nos dois, não tá paz pro outro pai cunha Muito absinthão, temos relações Tamás-me, eu passo a cabo, vem no coração Pai com ele, sei porque, papai com ele Nos dois não tapas pro outro pai com ele Muito óbvio, cê dá uns de nos relaxão Tamás-me, eu passo a cabo, vem no coração